Vou abrir o arquivo que mostra visualizações, então eu vou abrir aqui, cadmap, desktop, c2.com, documentos, aqui ó, serra 2, ok. Tá carregando essa partinha no cadmap, trabalha com cartografia, ou seja, com mapas, então pra visualizar a superfície, essas ferramentas aqui ó, visualização de superfícies. Eu jogo aqui, se eu clicar aqui na linha, nessa cor, esse tom de verde aqui ó, eu venho aqui ó, Styler, eu dou dois cliques aqui, eu vou fechar aqui ó, vou dar dois cliques aqui ó, dois cliques e carrego, aqui ó, eu mudo a cor do mapa, se eu quero full color, apply, apply, ó, art, eu venho nesse outro aqui ó, só clicar nesse outro aqui ó, apply, peraí, tem que selecionar a linha aqui pra pegar ele ó, full color, application, vou fechar ele aqui, você pode visualizar, ó, e vou colocar aqui ó, aqui ó, os tipos de zoom, left, vou voltar aqui, os tipos de visão, não sei, Vou mudar a cor aqui agora Selecionar aqui Vem de Styler Aqui tem as configurações Que você pode estar escolhendo Deixa eu achar ela aqui Essa parte eu não vou mexer Eu estou usando essa aqui Aqui, Application Não vou usar essa não Vou usar o Eu vou vir aqui Vou aplicar nessa mesma Nesse caso aqui São visualizações de mapa Posso fechar aqui Estão no zoom Posso vir aqui A região que me interessa é aqui Com essa região aqui Aqui também dá como mudar algumas configurações Diferente de visualizações E visualizações E visualizações Está virando aqui. Então ESC aqui, sai do comando. É só clicar nessas linhas aqui, também em Style, que você muda as configurações que desejar aqui. Desculpa, mas eu vou deixar essa mesmo.